Fala galera, tudo bem com vocês, Elvis aqui na área, Miller aqui na área, mais uma vez para estar gravando um vídeo de react para vocês, espero que vocês gostem do vídeo, se divirtam com a gente, acham interessante ou desinteressante, comentem aí, deixem o feedback de vocês e falem o que vocês querem ver aqui, sem mais delongas, vamos aí já direto para o vídeo, vamos embora. Voltando para casa já, eu falei, e as garrafas? Eu olhei para cima e disse assim, Jesus, é aquela mesma moça lá, me ajuda aí cara, eu olhei para lá, a minha mãe parou a moda, começou a conversar com a amiga dela, eu digo, ô Jesus, obrigado, baixei no portão e elas conversando, eu puxei um centímetro, ele quase gritou o nome da minha mãe, eu puxei, ele, roda ele, deu dez segundos, eu senti uma mão no meu ombro, eu disse, tomara que seja Jesus, cara, quando eu olhei para cá, as unhas pintadas, eu digo, Jesus não pinta a unha, eu olhei para cima, mamãe, quando eu entrar, nós está certo, quando ela olhou para as garrafas, o Whindersson quer isso aí, eu, mãe, você vai bater, mãe, o Whindersson vem cá, eu corri para o canto e a mãe, quando ela chega no canto, ela não lhe bate no canto não, ela traz para o meio da sala, é o meio da sala, e ela me puxando, e eu, não, ela pegou, eu falei, pá, não esquece de deixar teu like e se inscrever aqui embaixo, todo dia tem vídeo novo, meu like já está dado, é, eu olhei para a esquina, mamãe, bom, é isso aí, eu adoro, eu adoro esses vídeos assim, que a pessoa vai dublando e vai se maquiando, né, é, é difícil, deve ser difícil de fazer, né, então vamos para o próximo, vamos ver, se eu pisar na linha, a mamãe, quebra a coluna, amor, você está bem? amarelinha, deixa a menina brincar, se eu pisar na linha, a mamãe, quebra a coluna, não, filha, não, filha, pisa de novo, se eu pisar na linha, a papai, quebra a coluna, deu boi na linha, deu boi na linha, boi na linha, o cara estava tomando, não, estava tomando gaia, quer dizer, tomou gaia no passado, pelo menos, né, então está soando, vamos embora, vai, vamos lá, baixa, 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 não, peraí, dá um pause, tira da minha namorada, da minha amiga, do cross, crossfit, vamos ver, eu mati, eu não tenho, é por isso brincadeira, é polícia, eu tô, é polícia, eu tô, eu tô, eu tô, polícia, eu tô de cinto, coitada, oi, tudo bom? mas é um cara de paulia, a gente vai ficar amanhã, tá bem? oito e manhã, ele muda até o tom da voz, é portuguesa, eu sigo eles, dá sacanagem comigo, ele é engraçado Nossa, mas é muito sacanagem isso aí. Nossa, tá louca. E se você acha que eu fizesse isso contigo? Abaixa aí, bicho que o homem do crossfit tá cheio. Oxi. Quer abaixar? Olha, nem vou falar. Fale! Melhor não falar. Vamos ver agora, vamos ver o próximo. Tô brava. O que você tá fazendo? Isso é concebível. Não, isso aí dessa menina também aí, eu já vi um bicho. Olha, fica tocando no... É, pegadinha né? E aí? Não, dá uma pausa aí. E aí, eu falo, e aí sua desocupada? É lógico, você vai ficar nervosa. A mentira? Não vai mal, da mesma forma eu. Vamos ver o que vai acontecer no final. Olha a cara da mulher. Olha pra tu ver, olha pra tu ver. É, ele fingiu que nada aconteceu. Eu tô ficando risada. É, errado ele não tá, porque se ele olhar... Não. Errado ele tá... Sentou a mulher até lá, tu levanta e sai andando. Sai andando a multidão. Tá, mas presta atenção, se ele olha... Tá nervoso por quê? Se ele olha, a mulher ia achar ruim. Mas se ele não olhar, ele sabe que ele tinha que olhar e a mulher sabe que ele tinha que olhar e ficou não olhando. Ixi, é uma questão que não dá nem pra pensar. Vamos pro próximo. Não, não, tô tudo errado. Vamos ver. E aí Ficou tudo errado né, todo cagado jogando assim Eu não sei como que faz Não, o cara jogando, não é jogando o que faz É como? Vamos pro próximo Hã? É como? Não, eu não vou, não é outro, não sei o que tá fazendo, se tiver fazendo obra é só fazer devagar O brazo dele é sai da câmera É lógico Homem gigante Fui sem roupa falar com minha mulher Ai caramba Fazendo o que aí amor? Vamos ver Ó, ajeitando aqui a Ju pra falar tá Que é? Oxi As mulheres nem acreditam Essa mexaria Por que tu tá assim? Por que tu tá assim? O que que tem o que? O que que tem o que? O que que tem o que? Não tem nada aí né O negócio tá assim ó O que que tu tá rindo de que aí? Vai botar uma roupa O que tu vai ficar rindo de mim na torre? É porque Misericórdia Olha Não Fala nada Eu pensei que tu tava com frio amor Tá com frio ué Tá com frio ué Tá com frio ué Tá com frio ué Não Bem armado né pô De palmolência pro lado da mulher A mulher tem que dar um salão mesmo Você ia falar Oxi É Quer ser alguma coisa ou quem? Cara foi Foi parecendo um boneco né Um boneco Vamos pro próximo Ó Outro de Puts Ó Isso aí deu um passinho pro lado Eu gostei É Tá certo Já mostrou Já mostrou pra ela né amor ó Tô com você Essa daí nem sei quem é É isso aí É isso que eu espero de você Aí ela vai chegar mais perto Quer ver? Ah Mas é muito descarada Que isso mulher? Eu no lugar do cara ia fosse um ué Sai menina Sai coronavírus Você não tá vendo que eu tô com a minha mulher? Que outra Passaram a mão em mim? Covid Foi na época do Covid O posto de povo de máscara né É Ela sem máscara mó louca né Vocês não eram obrigatórios né Ih Nem olha mais Olha lá Ele tá gostando Não Eu acho que não é que ele tá gostando Eu acho que ele fica meio assim Pô A mulher minha não viu Se ela ver Se ela ver E eu falar Ela vai brigar Com a mulher Ixi vai dar mó bel Ah Eu acho que ele tinha que inventar uma desculpa e sair do banco Eu falo assim pra ela Saia! Saia! Vamos ver Se saia! Olha lá Olha lá Vamos ver E alguém entrou Olha lá Ele saiu fora Vambora 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 daqui Vambora Essa mulher tá muito paradinha com essa mãozinha aí Vambora daqui É isso que eu faria Oxi Mulher toda Pra não ficar brigando Tretando nem nada né Vamos ver o próximo aí Essa menina é doida Ela é muito eu nesse bagulho Nossa Distraído né Fih Nossa o cara bateu de 17 É distraído Foi olhar pra lá O brusão Passou um gatinho ali Passou um gatinho Um gatinho né Um gatinho foi Passou uma anaconda Se rolando no chão Dançando assim Cicando no chão Eu nem tinha visto isso Essa aqui foi fora Mas tem uns caras que também Vambora Que que tu queres Eric? Esse aqui eu acho o bico É do pai O pai da menina Fica constrangendo ela Vamos ver Eu tomei um lanchinho Queres o que? Dinheiro? E tu és o que do papai? O meu lanchinho Pai Essa já era não Tu és o que do papai? Eu não sou o bebê do papai Eu não sou o bebê do papai Eu sou o bebê do papai Isso é estranho Isso é estranho Aí ele fica constrangendo ela Eu também estou constrangendo Eu estou constrangendo É eu constrangi É eu constrangi O que dele fazia é ela falar Bebê do papai nessa idade E ela Tipo se fosse um menino Um homem também Ia ser mais estranho ainda Entendeu? É isso que eu quero dizer Tá bom Tu sabia que 50% do salmão É sal? Sério? Mão E o restante 50% Mão É o que menino? Salmão Essa não foi engraçada não Salmão Até eu estou tentando entender esse negócio Quem falou? 50% do salmão É sal É sal O restante Salmão O restante é mão Pai é demais Pai é demais Vamos ver Isso é isso Isso é isso Ei 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 Sai fora Tá certo Tá com a mulher do lado Xingou ela Tá de brincadeira Vai te catar Tem uma mulher lorona aqui do meu lado Uma lorona A mulher A mulher ficou olhando Sabe que teve um que eu vi desse tipo ai? Foi o contrário Foi o homem que passou a mão na mulher O cara tava na escada rolante Pulou na outra E foi pegar outro cara de porrada Eu te falei isso É É Pô tá tirando Sem dúvida Ele é bravo viu gente Ele tem essa carinha de Como? Manso Mas ele é bravo Vai Não queira deixar ele fora do sério Como? É Queira deixar ele Tirar ele Tirar ele do sério É Todo mundo que é tranquilo é assim De novo essa mulher É É outro vídeo Tu falou o que? O que? Tu falasse o que? Eu perguntei o que você queria comer meu amor Hum Eu não entendi Também não entendi não Vou voltar Ô amor Oi Tu quer comer ou você comida? Tô com fome Oxi O que? Tu falou o que? Ela bem Bem Ela se interessou Eu perguntei o que você queria comer meu amor Hum Não quero comer nada não Eu quero comer nada Ah Então ela queira você comer Então eu vou roubar o pistão É Vamos para o próximo aqui Vamos ver Eu tô né Quê? Meu casamento foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida Ah Tá bom Ela queria entrar no carro, ele não abriu, ela abriu a porta, a porta também é a porta aberta, né, pô. Mas um homem tem que abrir a porta pra mulher. Não, ela queria entrar, queria abrir essa porta, acho que ela tava fechada. Aí ela foi e tentou abrir, tava aberta, aí ele falou, não vai entrar aqui não, não vai entrar aqui não. A gente fica piaçando, é igual você ficando piaçando. Ah, coisas normais da vida. Vamos pro próximo. É o lugar de gato. Minha senhora, você tá muito, tá muito assinhadinha, viu? Olha, eu até parei de dar água por zaria aqui. Um, tava entendendo errado a minha gentileza, porque eu só sou muito gentil. Aí meu marido falou, então para de dar água, deixa de dar água. Deixa eles morrer de sede. Porque eu era a única que dava água, eu fui caridosa. É. Aí ele começou a falar, se derrubar pra mim, eu não gostei, cortei ele. Tem que ter... Nem saiu lá fora, às vezes o lixo passa, nem sai mais. Tem pessoas que só porque, tipo assim, você foi simpático com ela, ela já acha que é outra coisa. Vamos pro próximo. É só o Zé da... Ele, ela, eu não sei, eu sei que ele parece o Leonardo. Não, e ela também. Ela também. É, mas ele lembra mais. Ele lembra, mas ela também parece com a Wandinha. É, parece, parece. Mas eu acho que ele parece mais, só que é da Shopee, né? Ele é desse tamanho. É, é legal, né? É, é legal. Ele é a cara do Leonardo, cara. Nossa, como pode, cara. Igualzinho, bicho. Até o olhar dele. Nasceu cagada e cuspida, igual o Paulo. Fiz a mãe. Fiz que tem 37 pessoas passadas com a gente no mundo, né? 36? 36 pessoas. Eu vi outra história de 7. Não, 36 pessoas no mundo inteiro. Vai saber nos outros polares. Não sei, né? Não, o que dizem, né? Isso aí é... Aí se é ou não, aí eu não sei. Mas dizem que tem pessoas que parecem com a gente. Inclusive, igual, você vê aí os sósias, né? Ah. Foi isso que a gente acabou de ver. O que que a gente viu hoje que era parecido também com alguém? Que era muito... A Rochelle, né? A Rochelle lá do Todo Mundo Odeia o Cristo. Tem uma moça que é... Ah, não foi hoje não, foi ontem. Foi ontem, é. Eu mostrei o... Foi em golzinha. Igualzinha. E ela faz todos os prejeitos. É, e ela já aproveitou que parecia e foi imitar, né? Foi embora. Vamos pro próximo. Tava na fila do banco e escutei um... Cuidado, Regina! Não sou Regina, não conheço Regina, mas falou cuidado. É, mesmo a moça lá da maquiagem. Olhei pra trás, tem uma mulher desesperada no telefone que só fala isso aqui. Cuidado, Regina, cuidado. E eu doido pra saber o que que houve com a vida de Regina. Mas ela tinha o que eu tinha. Cuidado, Regina, cuidado. Teve uma hora que ela falou assim, Regina, vou te falar por que que você tem que ter cuidado. Eu vou te falar, Regina, por que você tem que ter cuidado. Abri até um sorriso e pensei, finalmente vou descobrir o que que houve com a Regina. E ela continuou, vou te falar, vou te... Cuidado, Regina, cuidado. E voltando a repetir o cuidado, Regina. Que raiva, né, meu? Não, aconteceu um negócio comigo parecido. Que eu sou... Assim, eu escuto muitas coisas, sabe? Na fila do banco, igualzinho ela. Na fila do banco. Aí a mulher tava fofocando com a outra no telefone de marido. Não sei o que lá, que o marido dela tinha achado uma mensagem. Uma mulher, uma mulher, e eu acho uma mensagem, não sei o que. E eu só escutando, agora vai, não, agora vai, não, ela vai falar, vai falar com ele. Não, quando ele chegar, que eu vou falar, eu vou falar que eu vou te falar. Tá, Rosi? Eu tô querendo saber o que que ia falar. Eu vou falar pra você o que eu vou falar pra ele. Aí toda a galera fala, mas eu vou falar pra você, eu vou falar pra ele. Então eu vou falar pra você, eu vou falar pra ele. Eu vou falar pra você, eu vou falar pra ele. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Aí, aí, ela saiu do banco, eu quase tô pra trás dela, cara. Pra escuta a conversa, fiquei muito nervosa. Isso que é gostar de fofoca, hein? Ah, uma foquinha, né? Vamos terminar de ouvir a história. Fala, o que que eu com a Regina? Acabou que o banco chamou a minha senha, pensei assim, desgraça, não vou pegar o desfecho de Regina. Quase que eu virei pro segurança e falei assim, meu irmão, se tu pegar o final da história da Regina ali, tu me conta. Paguei as contas correndo, Regina, que tava em perigo, não saía da minha cabeça. Voltei pra tentar pegar o final da história ordinária, e ela não tava nem mais lá, tinha ido embora. E essa mulher acabou comigo, porque essa história faz... E a maquiagem ainda. Eu vou ter essa peça no travesseiro pra dormir, pensei assim, meu irmão, como é que tá, Regina? Como acabar? Depois não conseguiu dormir mais. Eu fiquei pensando isso na... Outra salva rocando, eu falei, o que será que ela vai falar pro marido dela? E eu fiquei pensando. Da Regina. Não, da Regina não, a mulher lá que tinha pegado, que tinha pegado a conversa no WhatsApp do namorado dela. Eita. Eu peguei a conversa no WhatsApp, mas você, eu vou falar o que eu vou te falar, eu vou falar pra ele. Escuta aqui, eu vou te falar o que eu vou falar pra ele. E ela falou, eu vou te falar o que eu vou falar pra hoje. E não falava. Falava não, que você é esgramada. Caramba. É isso? Vamos pro próximo. Isso aí acontece, na vida real. Um, dois, três e... Ah, acertei! Vaza daí! Vaza! Chega, chega! Coitada dela, tá desorientada. Gente, o senhor de idade não entende. Tem tantas coisas que eu vou falar rápido. Tem que fazer a vaza daí. E ela não consegue fazer o desafio, tá vendo? É verdade. Mas tu entendeu o desafio? É, quem acertar come. Você ficou querendo ver o que que era. Quem que deixar a garrafa de pé come, entendeu? Não. Vamos pro próximo. Tô saindo da câmera. Oiê, bom dia. Bom dia. Se minha mãe fosse Uber. Nossa, essa aqui vai ser engraçada. Quebra! Aí, mano. Eu ia pra festa. Engraçado. Na igreja ninguém vai, né? É, é. Você tem bala aí? Tem, tá atrás do meu banco. Tem nada aqui, não. Se eu for e achar, eu vou esfregar na sua casa. Nossa! Falei que se eu achasse, eu ia esfregar na sua casa. Oi? Que ela faz. Chegando. Valeu, satisfação, hein, tia. Tamo, Ju. Tia. Alô, é da polícia? Oiê, bom dia. Oiê, bom dia. Denúncia ainda. Denúncia, porque ele não pagou. Ah. Entendeu? Saiu sem pagar. Aí, vamos. Vamos embora pro próximo. Eu ia me amar até maior, ó. Essa deve ser. Essa deve ser. Essa deve ser. Para a transmissão. É, lembre-se de uma melo-scrote que a gente faz isso certinho. Essa deve ser. Olha lá. Sensual. Casual. Tá se demonhando aí. Eles gostam mesmo é nós de pijama. Ai, meu motivo do meu palmoção. Muito bom. Eu sou fomeiro. Eu sou fomeiro. Ixi. Eu sou fomeiro. Eu sou fomeiro. Você vai me ver se. Cara, tudo que ela precisava naquele dia era um chocolate, né? Não é uma tensão, amor Ai, quando você me dá um chocolate Não é um chocolate que me faz feliz É o carinho que você fez Mas esse aí é um desconhecido Mas aquele é uma tensão Ela tá na multidão, aquele é uma tensão Não, eu sei, mas você já viu o vídeo desse cara? Não Ele faz isso com um monte de gente Mas é mulher, né? Ele põe um bombom assim e toca Aí a mulher toca, aí ele dá o bombom, entendeu? É um vídeo, é um viral Que ele faz, entendeu? Aí ela ficou feliz, porque ganhou um bombom Tem umas que não ficam não Mas essa aí ficou Ixi, essa daí Ela leva a cada fora Essa daí Também Mas tem uns que eu fico com dó Você não é John Kleber Mas dá pra fazer o teste de fidelidade, bebê Ai, o Zé aproveitou É, esse aí foi ligeiro E esse aí? Amor Tem muito lixo aqui fora, amor Vou botar o lixo pra fora aqui porque o meu brilho já tá passando Ixi, já tô até vendo Não, não, deixa que eu levo Eu vou levar o lixo pra fora agora O Elvis não, não me compara com esses caras Não, tu vai levar o lixo pra fora Não, cara, vamos lá Ó o lixo dele Não é tudo isso não Mas ele agitou É, dormindo não tem pessoa melhor Tô brincando Não, eu vi o dinheiro, ele é legal Eu sei, eu vi Ele comprou o carro dele com o dinheiro do que ele ganha trabalhando Fih, tu acha que é fácil? Eu vi, eu vou virar pra câmera Tu acha que é fácil? E aí os outros estavam falando pra ele Ai, você, porque ele é monetizado lá no TikTok, sei lá onde Eu sigo ele no TikTok E aí ele falou assim, o cara Você não ganhou esse dinheiro aí com o dinheiro do lixo não Ele, lógico que não Eu não achei o dinheiro no lixo Tipo assim, o meu trabalho, né Aí os caras zoando Ele, é, porque é No Brasil é difícil ter carro Nossa, meu irmão Nada a ver No Brasil é difícil ter carro É difícil Mas sabe por quê? Porque nós brasileiros pagamos o preço que os caras querem E a partir do momento que a gente parar Falar, não, não queremos Não vamos mais pagar o valor que eles querem Você vai ver se o veículo não baixa Que aqui é um absurdo, cara Não é só imposto, não É, é Olha, é O próprio valor que os caras colocam no carro E o próprio valor que a gente dá no carro Que na verdade é uma lata de sardinha, né Mas vamos Bom, então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tenham dado risada Tenham curtido Um, tigre, dois, tigre, três, tigre, quatro E não se esqueça de deixar o like aí Curtir, comentar, compartilhar Pra você sempre continuar recebendo Se inscreve no canal Deixa o like Isso, se gostou do vídeo pra sempre estar recebendo É bom que se inscreva Pra participar do sininho Música 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 Música